Saudações a toda a população do Rio Grande do Loto. O SBCRN 2014 veio me pronunciar em cima da onda de ataque que está acontecendo no Estado. Conto que qualquer coisa, quero deixar toda a população bem fiente, preste a questão, bem fiente que eu, o SBCRN, não permite ou comandei nem muitos, nem desapoios a qualquer situação de extorsão ou ataques a nossos populares, assim como santa, jantagens e ameaças. A ameaça de tocar fogo, caso não pague, comunicado de copo de recolher, ou bem, inatividades em comércios, ameaça e golpes. Nada disso que se tem o SBCRN, tem nenhuma coisa. Mas tomou a direção para o objetivo maior deste diálogo. Com a população do Estado, venho me pronunciar. E quatro motivos me levaram a agir de tal maneira. Primeiro, já vou deixar claro, bem claro mesmo, de que o governo do Estado do Rio Grande do Norte e todo o conjunto de ângulos de segurança pública só está organizado. E se SBCRN seria vir a acontecer. E ao invés de evitar, eles de certa forma deram incertezas a mais. Permitindo que a cada vez os seus servidores agissem cada vez mais de forma covarde. Assim, desacreditando e recorriando minha ideia em nome de todo o sistema. E a gente sabe que tem em nome a luz de poder. Dentro dos presídios, os meus componentes vêm sofrer físico, moral e mentalmente mostrados. Absurdos que fogem completamente do tratamento digno. E a Constituição escrita em que deveria ser seguida pelo governo. Previndo são obrigados a vender ou sem fora. Sofrem chocos, eletrônicos, testículos e corpo em geral. Passam horas de posição de procedimento. Alimentação madeira. Apenas três refeições ao dia. Um às cinco da manhã, outro às dez da manhã e a última às duas da tarde. E assim, só no outro dia. Além da inteligência médica, ainda usam uma estratégia desumana. Vem pegar os presos que sofrem sanções disciplinares. Em mistura com presos que se encontram na fase de contagio da tuberculose. Assim, ela está na doença e no sistema prisional. Primeiramente, sofrem ameaças para o banheiro. Todo esse tipo de relato quer também. De passar e fora as suas coletivas quando os policiais penais invadem as celas. Para pisotear todos e para o sujeito. Sem banho de sol diário. Celas com capacidade para três, com doze. Celas para três e com trinta. A humilhação que ouvei as suas mulheres e mães serem. Chamadas de vagabundas, portas bandeiras. Onde quer nem ter culpa do erro do preso. Agora, o FDCRM, perdão, se isso é a justiça do Estado. Que julga o erro para quem possa transformar o preso. A humilhação que não era de superfatura médica. Pois não gasta um terço do que cada preso custa. Nossa médica. E ainda nos usam como instrumento de treinamento. Tem postura física e psicológica. Cinco anos sem visita a Hitler. Sobre o argumento de falta de palatórios. E, antes disso, o FDCRM vem pronunciado. Pois diariamente vejo a polícia militar agindo como um grupo de extermínio. E assassinando diversos com ânimo e feito. De quem houve trata de teres. Isso tudo o governo do Estado deve notificar. Assim como notificar aqueles populares de comunidade. Que já não aguentam a covadeia. Que protestam em busca de paz. Mesmo com a mínima condição de vida digna. Básica. Em meio às especificidades de um ser humano. Apoiando adversos extermínios. Que já nem fazem mais parte da corporação. E afastina dentro das comunidades. Então, diante disso. O FDCRM vem me pronunciar. E isso. É só um pouco de toda a realidade vivida pelo sistema prisional. No Estado. E um pouco da maneira que. Os órgãos públicos. De segurança reagindo. Dei a ordem para iniciar os ataques. E hoje dia 22 do 3. Mediolinha do 3. E o Associação Reino. Vem se cessar todos os ataques. Para que o governo. Se porreço. E venha a fazer as mudanças. Desvenda-se. Para melhoria do sistema prisional. Pois não quero regalias. Quero dignidade. E respeito. Para cumprimento de pena. Quero deixar claro. Que eu estou. Cessando. Tem sempre esse fato de que. Peço atenção dos órgãos públicos. Para. Nesse exato momento. De qualizar as condições. Que estão presos. Mediatamente. Os ataques. Que aconteceram daí. Vão ver se.